Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou estar falando da banda The Hives. E antes que me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Valeu, aquele abraço e vamos pro vídeo. The Hives é uma banda sueca de punk de garagem, formada em 1994, por cinco adolescentes da cidade industrial de Fagesta. The Hives tem o gênero de punk rock, garage punk, garage rock, indie rock, pós-punk revival. Formada em 1993, cada integrante colaborava com uma letra para a composição do repertório. Um ano mais tarde, conduzido pelo suposto produtor Randy Fitzsimons, começaram a aparecer em vários lugares públicos, em torno de sua cidade natal. A resposta foi uma confusão que passou do excitamento à contemplação. No ano de 1995, a banda ficou conhecida em quase toda a Suécia. Em 1996, lançaram o EP, ou Lorde Wenhaal, que apresenta a banda para o mundo. Em 1997, lançaram o álbum, Very Illegal. Em 1998, o EP, AK Idiot, é lançado e contém novas canções. Mais tarde nesse ano, The Hives perde o contato com o produtor Fitzsimons, e nada de novo acontece por um tempo. Em 2000, lançaram o CD, Vini Vidi Vícius, e a história da banda nunca mais seria a mesma. A consequência imediata para os Hives são dois anos diretos, viajando e excursionando pelo mundo. Depois de Body Lake, Legal e Vini Vidi Vícius, os Hives voltam com o álbum, Tiranossauro Hives, de 2004. Em 2007, lançam seu quarto álbum de estúdio, The Black and White Album. Em 2012, eles lançam seu novo álbum, Black's Hives, lançado através do seu próprio selo, Disc Hives. O empresário Randy Fitzsimons é um suposto compositor de The Hives, que nunca foi visto em público. É dito que foi ele quem juntou os cinco membros do grupo em 1993, mandando uma carta para cada um. Todas as músicas da banda são creditadas a ele. Foi revelada pela revista NMA que Randy Fitzsimons é um pseudônimo registrado pertencente ao guitarrista Nicolaus Arson, irmão do vocalista. Esta é uma evidência que faz acreditar que Fitzsimons não passa de um mito, mas a banda nega e insiste na existência do compositor. Na contracapa do álbum, Tiranossauro Hives, aparecem 12 pernas, que seriam dos cinco integrantes mais Fitzsimons. É isso aí galera, essa foi um pouco da história da banda sueca The Hives. Se você curtiu, deixe seu like e compartilha. Fiquem com Deus e até a próxima.